Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por artesanato e se tratando de artesanato eu sou uma pessoa muito eclética. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre confecção de bolsas. O que eu mais amo na confecção de bolsas é que você consegue transformar um molde em vários modelos de bolsa com vários tipos de materiais e ferragens. Eu acho isso realmente incrível e eu vou mostrar como isso é possível. Eu vou gravar três videoaulas sequenciais mostrando a montagem de duas bolsas em tecido com variações de bolso e alça e uma bolsa em sintético que vai abrir a sua mente na área de montagem de bolsas. E eu espero que vocês gostem. Eu sou a Camila Magno e você está no meu espaço criativo. E nessa primeira aula você vai aprender a montar essa shoulder bag. Então, vai ser uma montagem básica. Vou mostrar pra você como faz a montagem do corpo, a parte externa. Colocação da lingueta. Aba. E montagem do forro embutido com bolso simples. E alça de poliester. Na segunda aula eu já vou deixar um gostinho pra você do que você vai aprender. É o mesmo modelo de bolsa, shoulder bag. A variação estará na parte de trás com o bolso. E a parte de dentro com o canal do zíper. E bolso embutido com o zíper. E alça removível. Então, vamos pra primeira aula. Ah, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem participar do nosso grupo do Facebook Vem Pro Ateliê. Bora pra aula! Vamos iniciar com o bolso interno. Pra fazer o bolso interno, você vai usar duas vezes o tecido. Na medida de 24 cm de comprimento, por 14 de altura. Você pode costurar toda a volta, deixando uma abertura central na parte de baixo. Ou pode fazer como eu, que risquei a margem de costura e arredondei as duas pontas de baixo. Como esse arredondado é apenas decorativo, você pode usar qualquer objeto redondo e circular as pontinhas. Deixando dessa forma. O arredondado é feito baseado na margem de costura da sua máquina, nessas duas pontas de baixo. Então, eu vou costurar em cima do risco, deixando a abertura aqui de baixo. Faz uma marcação pra você não esquecer de deixar a abertura pra poder desvirar. Aí, costura toda a volta, fazendo retrocesso no começo e no final. Agora, é só costurar toda a volta. Mas não esquece, deixar a abertura, fazer retrocesso e ir bem devagarinho nas curvas. Se você tiver riscado, costure bem em cima do risco. E faça o retrocesso no final. Vai ficar dessa forma. Agora, vamos cortar as duas pontinhas. De cima, bem próximo ao risco. Cuidado pra não pegar a costura. E vamos arredondar as duas pontinhas de baixo. Eu tô usando tesoura de picote. Mas você pode usar a tesoura normal e dando uns piques na parte arredondada. Pra quando desvirar a peça, ela ficar bem arredondadinha. E agora, é só desvirar o seu bolso interno. Vai puxando pelas pontinhas. Com o auxílio de uma tesoura, eu arredondei os cantos. E vou levar pro ferro, pra deixar bem assentadinha a costura. Ele fica dessa forma. Eu vou marcar o meio. E com o molde, eu vou riscar a parte de cima, centralizando o bolso. E eu vou iniciar com o retrocesso bem reforçado. No começo e no final. Só passar uma costura bem na beiradinha do bolso. E pra esse retrocesso ficar padronizado, eu dou três pontinhos pra frente, três pra trás. E faço essa repetição cinco vezes. Reforçando, assim, o retrocesso das pontas do bolso. Você vai fazer a costura bem na beiradinha, margem de dois milímetros. E o ponto da máquina, você pode usar dois e meio. E a costura vai ficar bem na beiradinha, com os cantos reforçados. E assim, concluímos o bolso simples. Vamos iniciar a montagem da vista do forro. Tanto do corpo da bolsa, como do fole, que é a lateral da bolsa. Pra vista do forro ficar mais durinho, eu estruturei com entretela de tecido colante. Então, ele fica mais durinho. Em alguns forros, dependendo da bolsa, eu estruturo também o forro do corpo com entretela. Nesse daqui, eu não estruturei. Fiz a estruturação apenas na vista do forro. Então, você vai colocar a frente do corpo com a frente da vista do forro. E vai passar uma costura, pé de máquina e retrocesso no começo e no final. Você vai repetir o processo com os dois recortes do corpo. E ele vai ficar dessa forma, à vista, no forro. E agora, eu vou passar uma costura de pês-ponto com ponto número 3, na parte laranja do corpo. Agora, eu vou repetir o processo no fole, costurando a vista no forro e depois passando a costura de pês-ponto. Aqui, no caso, eu não tinha um tecido inteiro pra cortar o fole. Então, eu cortei ele pela metade e adicionei uma margem de costura. Então, eu vou colocar a frente do tecido, com frente do tecido. E passar uma costura com pé de máquina ou a margem que você colocou, meio centímetro ou um centímetro. Passa a costura com retrocesso no começo e no final. E agora, meu fole tá preparado pra receber a vista do forro. E tome cuidado, porque uma ponta é menor e a outra ponta é maior. Você vai passar uma costura pela parte do forro, a parte laranja virada pra cima. Retrocesso no começo e no final. Em seguida, faça a costurinha de pês-ponto na parte laranja do forro. Vai ficar dessa forma. Agora, vamos reservar essas costuras e ir pra próxima etapa. Agora, vamos iniciar a montagem final do forro. Esse modelo não vai ter zíper, vai ser apenas com o fechamento da tampa. Então, podemos já posicionar o fole no corpo. Inicialmente, centralize bem a costura do fole e do corpo, pra ela não sair do lugar. Coloque um alfinete ou um clipe de papel. Você vai prender primeiro as pontas do fole com as pontas do corpo, centralizando bem a costura. Em seguida, você vai centralizar o meio do fole com o meio do corpo e alfinete. Se você unir o tecido no fundo, como eu, abra a costura pra alfinetar. Como eu vou costurar o forro com o corpo virado pra cima, o alfinete tem que estar com a pontinha pra esse lado. Eu gosto de ir alfinetando os tecidos sempre pela parte reta e deixando os cantos arredondados pra alfinetar só no final. Cuidado pra não puxar muito o tecido e ele esticar, porque ele não está estruturado. Dependendo do tecido que você estiver usando, ele pode ter elasticidade e modificar o tamanho do seu corte. E depois de toda alfinetada, ela vai ficar assim. Você vai começar com o retrocesso aqui na ponta e fazer toda a volta e se certificar de que a vista do fole com a vista do zíper fique bem juntinha, uma na outra. Faço o retrocesso e quando chegar na curvinha, vai bem devagar pra continuar no eixo da costura com margem de costura de 0,8 milímetros ou pé de máquina da sua máquina caseira. E ficou dessa forma, todo costuradinho, com a vista do corpo e a vista do fole bem alinhado. E agora é só colocar o outro lado do corpo da mesma maneira. A diferença nessa etapa é que você vai deixar uma abertura central no fundo da bolsa pra poder desvirar a peça no final. Começa com o retrocesso, finaliza com o retrocesso, começa com o retrocesso, finaliza com o retrocesso. Agora é só alfinetar toda a peça seguindo o mesmo processo anterior. E não esquece de deixar a abertura no fundo do forro pra desvirar a sua bolsa. E o forro fica assim, finalizado, com a abertura no fundo pra desvirar. E agora vamos montar a parte externa da bolsa. Vamos iniciar a costura pela lingueta da tampa. Para isso você vai precisar do molde, uma vez manta resinada R1 ou R2, na medida de 8 por 8 centímetros, duas vezes tecido na mesma medida. Pegue o molde, centralizando na manta, risque toda a volta, deixando margem de costura. Pois iremos costurar em cima do risco. Se o seu tecido for estampado, posicione a frente do tecido com frente do tecido e a manta no avesso do seu tecido escolhido. Você vai iniciar a costura no ponto inicial indicado com retrocesso, dar a volta e finalizar com retrocesso. Deixando a parte superior aberta, pois é ali que você vai desvirar a tampa. Na parte do canto arredondado, vá devagar, talvez até virando com a mão o volante. Dessa forma, o canto arredondado vai ficar perfeito. Corte o excesso de linha e a lingueta ficará assim. Também será necessário retirar o excesso de manta. Então, com o auxílio da tesoura, deixando ela deitada sobre seus dedos, corte o excesso de manta, tomando cuidado pra não cortar nem o tecido e nem a linha da costura. Também na parte superior que ficou aberta, pode cortar em cima do risco. Deixando dessa maneira. Agora, com a tesoura de picote, vamos arredondar os cantos do tecido. Ou você pode cortar com a tesoura normal, dando uns piques nos cantos arredondados. Depois que você finalizar o corte, você pode já desvirar a sua peça. Alisando bem a parte de dentro, pra abrir bem a costura. Pode usar qualquer ferramenta de sua preferência pra abrir a costura, tomando cuidado pra não rasgar a linha. Você também pode levar a lingueta pro ferro, pra vincar bem o desvirado. E em seguida, passar uma costura de pês-ponto em toda a volta, inclusive na parte superior, pra fechar também a parte aberta. A costura de pês-ponto, eu vou fazer bem na beiradinha da lingueta, utilizando meio pé de máquina. Ou você pode usar também o calcador de pês-ponto da sua máquina industrial ou máquina caseira. E na parte arredondada, vai bem devagarinho, ponto a ponto, pro seu pês-ponto ficar bem bonito. Lembrando que se você for utilizar botão imã de garrinha, você não pode fechar essa parte superior. Você só fecha depois que o botão de garrinha for colocado. Aqui na minha lingueta, eu vou fazer botão de pressão. Então, eu vou marcar conforme a indicação do molde, e vou colocar o botão imã de cabeça de pressão. Com a ajuda do agulhão, eu fiz o buraco no tecido, abrindo as fibras bem. Com a ajuda do agulhão, e o botão macho, ele sempre vai na tampa. E prestar atenção que a costura, ela tem que ser a que veio da bobina. E o botão de pressão, vai na parte de cima. E o botão de pressão, vai na parte de cima. Vai ficar dessa forma. E agora, com o auxílio do balancinho, é só pressionar o botão. E a lingueta da tampa está prontinha. Para a tampa, vamos usar, uma vez, manta resinada R1, R2. Duas vezes o tecido, e posicionar a frente do tecido com a frente do tecido. Colocar a manta em cima. E riscar o molde na tampa, pois vamos costurar em cima do risco. Você também vai observar algumas marcações de ilhós, botão imã e posição da lingueta. Não vamos utilizar, necessariamente, todas as marcações na bolsa. Essas marcações vão depender de como você vai montar a bolsa. Se você vai usar a lingueta, não vai usar a marcação dos botões imã. Se você for colocar a alça no fole, ou seja, na lateral da bolsa, não vamos precisar dos ilhóses. Porém, essa marcação do ilhós vai ser utilizada quando formos montar a tampa da bolsa em sintético. Somente aí, vamos usar essas marcações. Fechamento da tampa será com o botão imã da lingueta. Então, esses dois pontos do botão imã não serão utilizados. Apenas a marcação central da lingueta, conforme a imagem. Com o molde riscado na manta, eu vou começar a costurar a partir desse ponto. Iniciando com o retrocesso e tomando cuidado pra não invadir o espaço da lingueta. Limite-se à marcação. Costurar em cima do risco e finalizar no topo com o retrocesso. Corte a linha e vá pro outro lado. Inicie com o retrocesso. Costure em cima do risco até a segunda marcação da lingueta. Com o retrocesso também. Inicie com o retrocesso e conforme você for chegando perto da curva, diminua a velocidade, vai ponto a ponto, bem devagarinho, pra sua curva ficar bem arredondada. E finalize com o retrocesso. Não esqueça de deixar o tecido bem esticado e use o alfinete pra te auxiliar. Inicie com o retrocesso e vá costurando em cima do risco até chegar próximo à marcação. Dois centímetros antes da última marcação da lingueta, nós vamos posicionar a lingueta. Pra só depois finalizar o fechamento. Eu gosto de usar na tampa tecidos com a mesma estampa. Então, eu não preciso me preocupar qual lado do botão vai ficar posicionado. Se vai ser pra frente ou de costa dentro da tampa. Nesse momento, não precisa se preocupar porque o tecido é da mesma estampa. Então, tanto faz a posição que você vai inserir a lingueta dentro dessa marcação. Antes de colocar a lingueta dentro da tampa, temos que fazer uma marcação com margem de um centímetro. Pra poder posicionar. Porque tem que ficar um centímetro fora da tampa. Eu usei o giz, vai ficar dessa forma, um centímetro de margem. E você vai colocar o risco que você acabou de fazer na lingueta, na mesmo sentido, na mesma posição que a costura que você fez dos dois lados. Então, quando você for colocar na tampa, prestar bem atenção. E você vai colocar a lingueta entre os tecidos. Dessa maneira. Olha, vestindo. E ele vai ficar lá dentro. E você vai finalizar a costura. E você pode reforçar essa costura. Porque a lingueta a gente vai puxar bastante, vai movimentar bastante. Então, você pode fazer um retrocesso no começo, no final. E se você quiser voltar a lingueta inteira com retrocesso, você pode tá fazendo isso, reforçando a costura. E ela fica dessa forma. Agora, a gente vai tirar o excesso de manta, que nem fizemos na lingueta, cortando em cima do risco na parte de cima. E cortando apenas a manta nas laterais e na parte de baixo. Em seguida, vai pegar a tesoura e cortar o excesso de tecido, deixando apenas a margem de costura de 0,8 milímetros. E depois que você recortar, você vai dar uns piques na parte arredondada. Ou já cortar esse excesso com a tesoura de picote. E agora, é só desvirar. Eu começo puxando a lingueta. E assim, fica mais fácil desvirar a peça e abrir bem a costura. Perceba que aqui, a costura ficou bem em cima do risco. Vá abrindo bem a costura, os cantinhos. E você pode levar pro ferro, pra vincar bem a costura, deixar bem assentada essa tampa. Em seguida, a gente vai passar uma costura pra fechar a boca. E uma costura de pês-ponto em toda a volta. Para a costura de pês-ponto, eu vou regular o ponto pro número 4 ou 4,5. Vá devagar na curva, pra sua costura não sair do eixo, ou invadir a tampa. E aqui na tampa, com a costura de pês-ponto, você acaba reforçando também o lugar que tá a lingueta. E assim, concluímos a montagem da tampa, e a gente pode partir pra próxima etapa. Vamos iniciar a montagem da parte externa. Eu vou usar a vista e uma parte do corpo. Então, vai ficar assim. Uma vez o forro do bolso, e uma vez a vista da parte de trás. Pra deixar um detalhe diferente, eu fiz um matelassê na parte de trás, na vista da costa da bolsa. Então, eu peguei a manta, cortei na medida indicada no molde. E fiz um matelassê apenas na parte da vista. O tecido preto, na medida de 31 por 11. Depois dele matelassado, eu posicionei o molde em cima do tecido, e risquei toda a volta. E vai ficar dessa forma. E com o auxílio do molde, você vai centralizar a vista do corpo. Depois dessa marcação, você vai colocar a tampa em cima da vista, com o botão abaixo, virado pra baixo. E vai ficar dessa forma. Colocar o meio da tampa com o meio da vista, e alfinetar pra não sair do lugar. Preste atenção nessa etapa, e deixa a tampa bem em cima do risco. Lembrando que o tecido tá maior, e ele vai ser refilado depois. Em seguida, eu vou passar uma costura de segurança, bem na beiradinha, só pra prender a tampa na vista do corpo. Em seguida, eu vou pegar o molde do forro do bolso, pra concluir a montagem da parte de trás da bolsa. Você vai colocar a frente do tecido, com a frente da tampa, e vai se certificar que a pontinha esteja casando com o risco do molde da vista. Dessa maneira. Em seguida, você vai passar uma costura nessa parte, com o pé de máquina, com o retrocesso no começo e no final. Lembrando que, se você estiver costurando com máquina caseira, você pode usar o pé de máquina normal de 0,75 milímetros. Mas, se você estiver costurando com a máquina industrial, o calcador, ele é menor. Então, respeite a margem de 0,8 milímetros. Agora, é só retirar o alfinete, baixar a parte de baixo do corpo, e passar uma costura de pês-ponto pra segurar essa parte aqui embaixo. Você não vai precisar cortar a linha, e vai aproveitar e passar uma costura de segurança em toda a volta, prendendo o tecido na manta. É só levantar o calcador e continuar costurando bem na beiradinha. Eu estruturei o meu tecido na entretela, então, eu não preciso me preocupar dele esticar durante essa costura. Porque ele vai tá bem estruturado, e ele vai reforçar e deixar a minha bolsa mais durinha, além da manta. Nessa bolsa, eu usei como estruturante a manta R1 e a entretela de tecido. Quando você chegar na divisão dos tecidos, você vai colocar a tampa pro lado de cima, e vai passar uma costura de segurança dentro do risco. Um milímetro dentro do risco. Porque depois, nós vamos refilar esse excesso de tecido. Será cortado o excesso de tecido em cima do risco. E depois que você finalizar a costura, você vai tirar todo o excesso de linha, pra essas linhas não ficarem aparecendo na bolsa. No resultado final da bolsa. E o corpo, a parte de trás, vai ficar dessa maneira. Com todas as costuras feitas. E agora, é só cortar o excesso de manta e de tecido, em cima do risco. E assim, finalizamos a montagem da costa e da tampa da bolsa. Na segunda opção de montagem de bolsa, que vai ser a bolsa laranja, vamos adicionar bolso. Então, vamos pra próxima etapa. Vamos iniciar a preparação do fole externo e o do corpo, parte da frente externa. Eu já estruturei o recorte do meu fole e do meu corpo na manta R1 e fiz um matelassé. Lembrando que, quando vamos fazer matelassé na nossa peça, temos que cortar sempre 2 cm maior que o molde. Porque é uma margem de segurança, caso o tecido encolha durante a costura do matelassé. Então, lembre-se que tanto a manta como o tecido deve ser cortados 2 cm maior. Esse encolhimento acontece muito mais quando vamos fazer a costura na máquina caseira. Então, você risca o molde no tecido, pra ele ficar bem centralizado, e depois você desenha o seu matelassé. Depois que você fez o matelassé, você vai posicionar o molde novamente em cima do seu tecido e riscar toda a volta. Você vai costurar 1 mm dentro do risco, ele vai ficar assim. Essa costura em volta vai segurar as linhas do seu matelassé. E agora, você pode cortar o excesso de manta em tecido. E esse corte, você pode fazer em cima da linha que você riscou. Depois que você cortar o excesso de tecido e manta, você vai dar um pique de centralização em cima e embaixo. Nessa peça, eu não vou colocar vivo, mas se você optar em colocar vivo, você vai usar a marcação que tem no molde do limite do vivo. Também vai fazer a marcação do botão imã fêmea, que vai ser preso no corpo da bolsa. Com a marcação feita, você vai pegar a chapinha do botão, pra fazer a marcação das garrinhas. Onde você vai cortar o tecido, pra colocar as garrinhas do botão. E pra abrir essas marcações, você vai usar o desmanchador de costura. Entre em cima, sai embaixo e corta. Agora, é só pegar o botão imã fêmea e colocar as garrinhas nos buraquinhos. Embora o tecido já esteja estruturado na manta, eu gosto de usar também, pra reforçar essa parte das garrinhas, um estruturador mais duro. Ele vai ser colocado dessa forma, e em seguida eu coloco a chapinha do botão. E agora, é só fechar as garrinhas viradas pra dentro. Eu uso um martelo pra me auxiliar, então, eu só empurro a chapinha pra dentro e deixo ela bem fechadinha. E assim, finalizamos a parte da frente da bolsa. Agora, vamos preparar o fole com a colocação dos porta-argola nas duas pontas. Eu dobrei as pontinhas pra centralizar e dei um pique nos dois cantos do fole. E pra fazer o porta-argola, eu vou usar duas meia-argola de 3 cm e dois pedaços de alça de poliéster de 3 cm por 7. Eu sempre marco em uma das pontas uma margem de 1,5 cm e esse pedacinho de 1,5 cm vai ficar dentro da bolsa, vai ser uma margem de segurança, caso a costura se desfaça com o tempo. Eu vou posicionar o porta-argola dessa forma, com o risco rente à borda do fole e eu vou passar uma costura de segurança em cima do risco pra segurar esse porta-argola. Você vai repetir esse processo nas duas pontas do fole, prendendo o porta-argola. E assim, finalizamos a preparação do fole com os porta-argola e essa sobra de alça de poliéster que vai ficar interno na bolsa. O processo de montagem do fole e do corpo, da parte externa, é igual o que fizemos no forro. Você vai iniciar prendendo as duas pontas, o meio e depois toda a lateral. Como é uma costura de fechamento, eu vou iniciar com o retrocesso. E fazer a costura com margem de costura de 0,8 mm. Se você estiver fazendo na máquina caseira, você pode usar o calcador da máquina mesmo. Nas curvinhas, eu sempre vou mais devagar pra curva ficar bem arredondada. E você finaliza com o retrocesso. Ele vai ficar dessa forma. E agora, é só prender a parte de trás da bolsa. E o processo se repete também na parte da costa da bolsa. Eu sempre deixo as curvas por último. Dessa forma, ela se encaixa perfeitamente. E depois de tudo costurado, ela vai ficar dessa forma. A tampa, ela tá aqui dentro. Mas você tem que tomar cuidado pra você não costurar. Ela durante o fechamento. Agora, a gente vai colocar o forro. A sua bolsa, a parte externa, vai continuar virada do avesso. Porém, o forro você vai desvirar. Pra que a frente do tecido de forro fique com a frente da sua bolsa da parte externa. Então, você vai vestir o forro dentro da bolsa com o bolso virado pro lado da tampa. Então, abre e deixa a tampa virada, encostada nas costas da sua bolsa. E coloca o seu forro dentro da bolsa. Agora, é só ir casando as costuras que você fez. Aí, você joga a costura externa pra um lado. E a costura interna do forro pra outro lado. Dessa forma. E vai colocando os clipes ou o alfinete. Você sempre vai casar bem as costuras, casa os quatro lados. E depois, por último, você vai alinhar o tecido das duas frentes, dessa maneira. Se você respeitou bem as margens de costura, seu tecido vai encaixar perfeitamente. E como eu estruturei com entretela a vista do meu forro, então, esse tecido, ele não tem como ceder. Ele vai ficar bem encaixadinho e bem estruturado. E toma cuidado pra que a margem do forro e do tecido externo fique bem juntinhos. Ele não pode nem estar pra cima e nem pra baixo, em toda a volta. E aquela margem de segurança que colocamos no porta-argola fica pra fora. Então, a gente vai levar pra máquina e vai fechar toda a boca da bolsa. Não precisa começar com retrocesso, mas respeite a margem de costura de 0,8. Você vai costurar toda a volta pela parte de dentro. E conforme o tecido for sendo puxado pra trás, você vem trazendo ele pra frente. E vai inclinando as costuras pro lado certo. E ajustando sempre as margens do tecido pra que ela fique sempre na mesma posição, juntinhas. Finalize com retrocesso. E agora, vem a parte desafiadora e deliciosa, que é desvirar a bolsa pelo buraco que você deixou no forro. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é colocar a mãozinha de vocês lá dentro da bolsa. E puxar primeiro a tampa pra fora. E depois, vocês vão puxar a bolsa pelo fundo. Assim, fica mais fácil. Então, amasse o fundo. Vai levando as duas pontas do fundo pra fora da bolsa. E assim, fica mais fácil de vocês desvirarem a sua peça. E a bolsa está quase pronta. Agora, é só ir abrindo bem a costura, os cantos arredondados. Eu dou um puxãozinho aqui no forro, porque eu acho mais prático na hora de vincar essa costura que tem entre a vista do forro e o corpo. E a forma mais fácil de vincar essa costura é levando pro ferro. Dessa forma, ele fica bem deitadinho, fica mais fácil da gente pespontar no final. Eu já volto com vocês. Com a costura bem vincada no ferro, eu desvirei a bolsa pro forro ficar pra fora. E coloquei a tampa lá no fundo da bolsa. Eu vou passar uma costura de pesponto em toda a volta. E pra levar pra máquina, fica mais prático fazer o pesponto da bolsa virada dessa forma. E essa costura de pesponto pode ser com o pé de máquina, ou seja, a margem do pé de máquina com a margem do tecido, ou meio pé de máquina, que é aquela costura bem na pontinha. Eu vou usar o pé de máquina mesmo e o número do ponto 4,5. Mas, como a gente tem que fazer um retrocesso no final, você vai começar a costura na emenda que tem entre o fole e a parte de trás do corpo da bolsa. Dessa forma, o retrocesso fica mais escondidinho. Mesmo tudo estando bem passadinho, é bom você ir esticando o tecido conforme você vai fazendo o pesponto na sua bolsa. E não façam isso em casa, hein? Tô costurando com uma mão só, só pra mostrar um outro ângulo na filmagem. Mas é sempre bom vocês irem fazendo essa costura com a ajuda das suas duas mãos. E quando chegar no final, faz um retrocesso de três pontinhos apenas. Agora, falta pouco. Tira a tampa pra fora e vamos fechar o buraco que deixamos no forro. E pra esse fechamento, você pode tá fazendo costura invisível à mão, ou fechando bem, vincando as dobrinhas, alfinetando, e costurar essa parte na máquina. Eu, pra agilizar o processo, eu vou fazer uma costurinha com a cor laranja na máquina. E eu coloquei linha laranja pra ficar bem discreto, e eu vou passar uma costura nessa parte aberta, uma costura de pesponto bem na beiradinha. Margem de um ou dois milímetros. Você só precisa tomar cuidado pra que essa costura esteja com os dois tecidos bem alinhados. E a costura do fundo fica dessa maneira, bem na bordinha do seu tecido. Depois que vocês finalizarem a costura do fundo do forro, você pode desvirar a bolsa. Para essa primeira bolsa, eu usei uma alça de poliéster de 3 centímetros de largura por 1,5 metro de comprimento. E vou usar também um regulador de 3 centímetros. O regulador de alça, ele tem o lado avesso. É onde os ganchinhos ficam virados para baixo. Então, você vai segurar o regulador dessa maneira. Com o lado direito virado pra cima. E você vai inserir a sua alça de baixo pra cima. E depois, de cima para baixo, dessa maneira. E agora, eu vou unir essa alça. E ela vai ficar, a princípio, presa apenas no elo central do regulador. E você vai passar uma costura em toda a volta, formando um retângulo. E a costura fica dessa forma. Eu iniciei aqui pela parte de cima da alça. Não fiz retrocesso. Desci a lateral. Fiz a parte de baixo. Subi a outra lateral. E nesse momento, eu reforcei a costura. Vindo pra frente, em cima da costura anterior. E voltando com o retrocesso. Você vai cortar o fio e vai queimar. Pra essa costura não se desfazer. Agora, vamos colocar essa alça na bolsa. O primeiro passo é deixar essa ponta da alça virada pra sua frente. Dessa forma, vai ficar correta a colocação dessa alça. Também, o botão e o fundo da sua bolsa tem que tá virada pra sua frente. Senão, vai dar errado a posição da alça. E vou passar a outra ponta da alça dentro dessa argola. E aqui, do lado de fora, aqui ó, parte interna, passou por dentro. E aqui tá a outra ponta que a gente prendeu. Eu vou puxar a argola pra cá. E vou pegar a ponta e vou passar dentro desse vão aqui. Dessa forma. Deixando assim um rasgadinho da argola pra fora, pra baixo. Agora, eu vou passar a ponta dentro desse outro vão. Dessa maneira. E aqui dentro... Tá aquela ponta costurada. Agora, seguindo essa margem aqui, ó. Meu indicador tá passando pelo lado de dentro. E eu tô puxando pra manter o sentido certo da alça. E eu vou passar ela dentro da outra argola, de fora pra dentro. Assim. Pra ter um acabamento melhor e evitar que essa ponta aqui desfie... Eu vou virar ela... Um centímetro e meio... Pra dentro. Vou unir com a outra ponta da alça. Então, ela vai ficar... Assim. E eu vou passar uma costura fazendo um retângulo desse outro lado, da mesma forma que eu fiz na primeira ponta. Vamos pra costura. E pra prender essa alça, eu tô usando ponto número quatro. Na hora que você for fazer a lateral, eu fiz apenas três pontos pra fazer a lateral. E viro pra fazer a parte de cima. Viro... E faço mais três pontinhos pra costura casar na primeira. E reforço essa parte com retrocesso. Corta a linha e queima. E finalmente, nossa bolsa está pronta. Regulador do lado esquerdo, que é o lado que normalmente se usa a bolsa, do lado esquerdo. E agora, é só regular a alça pro tamanho da sua preferência. O que vocês acharam? Eu achei que ficou linda a nossa primeira peça. E agora, com o mesmo molde de bolsa, vamos dar uma cara nova pra segunda peça, adicionando alguns elementos. Você vai encontrar a lista de material e molde na descrição do vídeo. E se você gostou da primeira versão, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com as suas amigas esse vídeo. Eu ajudo você na confecção e você me ajuda a divulgar meu canal. A gente se vê na próxima aula com a montagem da Shoulder Bag 2.0. Beijo, até mais! Tchau, tchau.